Carro doido, mesmo baixo não deixa de ser doido, cê tá doido. Não sei vocês, mas eu curti com os pisquinhos laranjinhos na frente. Ah, ficou massa, né? Ficou diferente, originalzinho, pá. É bom que dá uma mudada no visual. Carradão de pallet. Já os pisquinhos aí, ó. E as lanterninhas original atrás também, ó. Dá outra presença no carro. Eu curto bem mais originalzinho, assim. Fazer a cabeça do Márcio pra não mexer mais. Mexar do jeito que tá. Não sei se ele vai querer... Se ele vai querer mexer em altura e coisarada, né? Tomara que não, tomara que deixe dessa alturinha aí. Essa alturinha tá filé demais, tá bonitinho, tá bom pra trabalhar. Vou botar umas badaninhas da Ford atrás, certinha, pá. Pra dar uma mudada. Bom, o cara não se incomoda mais, né? Trabalhar de boa sossegada, sem tá se escondendo, sem tá andando com medo de guarda. Olha, eu não tô com mais paciência pra isso. O negócio é andar na lei, já era. E vamos dar ele pra casa agora. Tchau, obrigado. Fala, meus amigos. Bom dia. Falei no Bruno, deixar o Luiz ali pra pegar o trezentão, o sustão. Pra ele arrumar. Aí temos que ir pra Belarina descarregar o carro lá. Descarregar o carro, depois ir lá, pire o Tacólo. Pra apresentar os guardas, né? Dá até medo de ir com esse caminhão na frente dos guardas, eles embaçarem outras coisas. Já vou até arrancar as capinhas de porca, porque, olha, vai saber, né? Por nada, se encarna em capinha de porca. Falei, doido. E ontem fizeram uma pergunta. Ontem eu respondi tudo, mas daí começou desastrado. Apaguei o vídeo antes de mandar pro canto. E fizeram uma pergunta quanto foi gasto o caminhão ali no... Quando me pegaram ali, em relação em pátio, moleiro, guincho, guardarado. Então, o pátio ali, o pátio era cento e nove reais por dia, diária. Cento e nove reais. Aí a guinchada, eles cobraram trezentos e oitenta, acho que foi. Nem me lembro certinho quanto que foi. Não sei que foi alguma coisa assim. Porque, desde domingo, eu fui pagar a diária. Fui pagar o guincho, o pátio, o pátio, o pátio, o zanada. Que eu achei que ia conseguir tirar o caminhão domingo, né? Aí eu fui pagar, deu setecentos e oitenta, eu acho. Aí, no caso, eu fiquei quinta, sexta, sábado e domingo. Fiquei quatro dias, deu setecentos e oitenta. Aí, no final, deu de tirar o caminhão. Porque daí não deu tempo, não deu horário. Porque daí, domingo, o pátio trabalhava só até oito horas. Oito horas não, só até minhas horas da tarde. Aí não deu tempo. Aí, segunda-feira, eu fui tirar, eu tive que pagar a maior mão diária. Aí, cento e nove reais. Aí, deu só de pátio e guincho, deu oitocentos, quase novecentos reais. Só de pátio e guincho. Como vocês imaginarem. Aí, tem serviço do Cleber, de coisarada lá. De boleiro. A minha sorte lá foi o Cleber. O boleiro. Porque senão, olha, eu tava muito lascado. Porque... Ó, quinta-feira, eu cheguei lá no pátio. Pegaram quinta-feira, às onze horas da noite. Eu cheguei no pátio, era as duas horas da manhã. Aí, ele foi lá. Olha só. Ele foi lá me buscar. Aí, me levou pra uma pousada. Na sexta-feira de manhã, ele foi lá na pousada, me descuou. Me levou no pátio de novo. E aí, ele tava fazendo outro serviço. Até então, ele não ia mexer. E daí, ele tava, tinha que fazer outro serviço lá no pátio. Ele tava mexendo caminhão do Cleber. E aí, ele falou que não ia poder mexer. Aí, eu fui lá e achei outro boleiro lá. Que daí, que não deu certo. E aí, por final, depois, eu falei com ele pra ver se ele não conseguia mexer, né? Pra me desempenhar. E ele mexeu. Santei na sexta-feira de lugar. Já não consegui fazer quase nada. Baixei do lado só. Aí, ficou outro dia, pro sábado. Aí, na sexta-feira de noite, ele me levou lá no... Em Mudo Pátio. Fomos lá no Ouro Verde. Me levou na pousada. Sábado e amanhã, ele foi me buscar. Foi me levar. Se não fosse, ele me ajudando lá. Olha, eu tava até hoje lá nos guardas preso. Tudo é louco. Aí, eu nem sei quanto que ele cobrou do março. Nem sei. Ele ajudou demais. Demais, demais, demais. Ajudou que você não colou a serviço aí de uma maneira que ela é. Aí, o outro lá... Ah, essa caçambinha aí é igual o... O Fordinhas, viu? Aí, que bonitinho. Tocinha. É a mesma cor do Fordinhas. O outro lá, o Molero, que eu tinha falado com ele, ele ia cobrar R$1.500. Ó, mexendo que eu olhou. A sorte que não deu certo, Felipe. Porque ele não... Do jeito que eles tavam fazendo, não ia dar sorte. Não ia dar o tiro do caminho. Que daí, nós baixemos... Quando nós baixemos, deixemos com 14, 12 molas. 14 molas no truque. E 12 molas na tração. E troquei uma balança e o cabelo ainda ficou inclinado. Aí, tivemos que calçar a frente. Pra poder tirar o pote. A sorte que eles não fizeram, porque eles não lindam a foto. Aí, ali, eu acho que ele cobrou... Não sei. Deve ter cobrado R$2.000. R$2.000. Aí, pra vocês, é ó... Só de pote, ali. De moleiro, foi R$3.000. R$3.000. Meu frete pra subir foi R$2.200. Já faltou dinheiro da frete. Digamos assim. O cara ter um caminhão. Um autônomo. Tipo eu. Eu querer comprar o caminhão. E se eu não trabalhar certinho dentro da lei... É uma pegada dessa aí que eles dão no cara. O cara se quebra. E o cara vai tirar dinheiro da ONU. O cara não vai ter R$3.000 guardado ali sobrando. Ah, tem R$5.000 aqui dando seu dinheiro. É difícil, né? Porque o cara tem um caminhão do cara. Pagando prestação, seguro, manutenção, coisa nada. O cara nunca tem um dinheiro sobrando. O cara sempre trabalha no limite. Então, por isso que é um... É um dos motivos que eu não botei a cara ainda. Porque tá muito difícil. A sorte minha foi clara. Ah, daí tem mais as multas. Deram 10 multas. Depois eu vou mostrar pra vocês as multas ali. Olha, tu é louco. Tem multa ali que eu nem sei que multa que é. É pra acabar. Mas... Vamos dar, né? Vai descarregar. Firei o tacógrafo e tudo certo. Eu nem sei se eu vou carregar hoje ou amanhã. Não sei o que mais vai dar. Sei lá. Eu não sei de mais nada. Eu nem sei se eu falar. Eu não sei se eu sou. Eu não sei se eu sou.